Oi pessoal, acabei de tomar um café aqui em Orlando com um grande amigo meu, um mentor, um amigo muito especial, o Dr. Ron Canole. E a gente estava conversando aqui sobre fazer uma live. O que você acha da gente fazer uma live? O que você acha sobre isso? Sim, nós vamos. No 30 de março. Tudo bem. No meu canal do YouTube, Márcio Teixeira, vamos estar ao vivo falando sobre louvor e adoração. O que é sobre o assunto? Falando sobre os tabernáculos. Tabernáculos. Tabernáculos de David, Tabernáculos de Moses. No céu. Aleluia, o céu está nos céus e aleluia. Amém. Vai ser uma bênção, não perca, não perca, vai ser muito legal. E Ron, última pergunta. Sim. Podemos cantar? Sim. Tudo bem? Ok, você me diz o que cantar. Quem sou eu para ser o que? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom, em todo o tempo é bom. Tudo bem, vejo você lá. Até amanhã. Amém.